A primeira partida será uma boa surpresa para a plateia mineira. Tomemos um minuto do jogo. A equipe de Belo Horizonte abria a contagem com um gol contra o Santista. Pelé e seus companheiros não esperavam encontrar um cruzeiro forte. Não demorou e deu outro gol. O rei da cancha é Tostão, novo ídolo do futebol brasileiro. Cruzeiro, mais um. O cruzeiro dominava fácil e caia o quarto gol. Na área Santista, o pânico era total. Um tempo que surgiu neste lance. Inacreditável para 45 minutos de jogo. O Santos voltou melhor. Teve uma bola na traga. Impressionou até conseguir seu primeiro sucesso. Viu em mim a grande diferença. Sim, diferença em força na primeira etapa. E logo depois, os paulistas marcavam de novo. O cruzeiro estava em dia de glória e assinalava o sexto gol. Agora, o paulista correta a esperança de dar o troco ao cruzeiro lá em São Paulo. É isso aí.